Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos continuar a falar sobre o medo e como os olhos essenciais podem nos ajudar no nosso dia a dia. Vamos falar da canela. A canela, ela traz e transforma a nossa consciência da escravidão. Temos atitudes que dão suporte a essa escravidão interna, mas a canela faz essa transformação em abundância e liberdade. O karma que criamos em vidas passadas, ele se resolve, permitindo que a nossa consciência mude o foco para obter as melhores percepções de todas as nossas reações e as causas raiz. A canela, ela estimula a necessidade de reconhecermos que coisas, convicções, padrões e apegos criam a escravidão e a limitação. Quando somos escravos de algo, de alguém, de alguma coisa, nós nos limitamos e também podemos sentir medo das coisas e das situações que podem vir. Ela traz as causas raiz da raiva e do comportamento abusivo à tona e promove uma percepção consciente muito maior sobre as emoções que estão retidas. E descobrimos em que parte do corpo essas emoções estão. Muito, muito interessante. A canela desfaz as sensações de abuso, a raiva, a frustração e emoções traumáticas programadas na memória celular. Ela é sentida como uma bola de fogo de energia que liberta e purifica tudo o seu caminho. Energeticamente, trabalha para liberar as memórias da escravidão retidas no inconsciente. É muito lindo esse trabalho com a canela. Gratidão, paz e luz e até o próximo vídeo.